Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansar, já aproveitar e vai discutir, sair japonês, fazer mantinho, almoçar quem não almoçou ainda. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Amite e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos falar e continuar a falar sobre mistura de materiais. Nós vamos investigar as misturas. E para a gente começar a aula, nós vamos revisar e relembrar algumas coisas que nós já vimos, né? Em aulas anteriores. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre misturas e transformações. As misturas acontecem quando nós misturamos duas ou mais substâncias em um único recipiente, sendo que essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? Misturas homogêneas são misturas que quando a gente coloca juntas duas ou mais substâncias, elas não se diferenciam dentro de um único recipiente. Por exemplo, nós temos aqui o detergente. O detergente ele é feito com várias substâncias para poder dar origem a isso aqui, certo? Só que olha só, que cor é o detergente? É amarelo. Aqui não estão separadas todas as substâncias, não dá para ver qual substância foi utilizada para fazer o detergente. Nós só temos o detergente aqui de cor amarela. Se usou água, se usou outros tipos de substâncias, não tem como a gente separar, a gente identificar através disso aqui, não. Então, aqui se trata de uma mistura homogênea. Misturas homogêneas acontecem, por exemplo, com o suco. Olha o que a Pró trouxe. Suco de tamarindo é uma mistura homogênea, o suco. Aqui nós utilizamos o tamarindo, a água e o açúcar. E a gente bate no liquidificador, né? E aí, dá para vocês saberem aqui, através disso aqui, onde está o tamarindo, onde está o açúcar e onde está a água? Não dá para a gente identificar. Por quê? Essas três substâncias, elas juntas formaram uma só, que é o suco. E aí é que acontece a transformação. Três substâncias se misturam e se transformam em outra coisa, pelo que aconteceu com o suco. Outro tipo de misturas homogêneas é o que a Pró fez aqui. Agora, ó, a Pró fez gelatina. Para fazer gelatina, a Pró utilizou uma, um sachezinho, ó, de gelatina aqui dentro, certo? De gelatina de uva. A Pró usou, olha, água quente. Aqui é a água, ó. Tá vendo? A Pró usou 250 ml de água quente e utilizou 250 ml de água fria. Só que primeiro a gente colocou a água quente. Colocamos, ó, o sachezinho aqui de gelatina em pó. E o que a gente fez? A gente misturou, 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 misturou. Olha o que aconteceu. Transformou, não é? Aqui a água encolou. Aqui está encolou? Não, não dá para vocês verem direitinho aí, mas ficou roxo a água por conta da gelatina, né? Que é do sabor uva. E depois nós pegamos a água gelada e colocamos mais 250 ml. E assim deu origem a isso aqui, ó. Certo? O que a Pró vai fazer agora? A Pró vai colocar dentro dos potinhos. Ó, tô enchendo os potinhos. E vou colocar na geladeira. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, qual foi, tá? Qual foi o resultado. Então, tanto o suco com a gelatina que a gente fez é uma mistura homogênea, né? Porque nós misturamos duas ou mais substâncias e se transformou em uma só, né? E não dá para a gente ver qual era a substância que a gente utilizou para poder fazer determinada substância. Algumas dessas transformações que acontecem com os alimentos, elas podem ser revessíveis. Alimentos ou outro tipo de substância, né? E outros são irreversíveis. Como? Algumas dá para a gente separar e ela voltar. Ou então, quando ocorre uma transformação, ela pode voltar para o seu estado original. Outras não. Por exemplo, a água. Falando-se de transformação. A água, quando ela é colocada no congelador, a Proc, enche. Coloca no congelador. E olha o que acontece. O que é isso aqui, gente? Gelo, né? Só que se eu deixar o gelo fora do congelador, o que acontece? Acontece o quê? Sim, ele vai derreter. E quando ele derrete, ele volta ao seu estado anterior. Então, se eu coloquei ele no congelador, ele se transforma em gelo. E se eu tiro do congelador e deixo ele muito tempo fora, ele vai derreter e se transformar de novo. Em água no estado líquido, né? Então, tem substâncias que quando elas são transformadas, essas transformações, ela é reversível. Ela consegue voltar ao seu estado anterior. E já tem substâncias que não, que não conseguem, que não mais voltam ao seu estado anterior. A esse tipo de substâncias, de transformações de substâncias, nós dizemos que são transformações irreversíveis. Que é o que acontece com a gelatina. Bom, eu falei sobre misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas, quando a gente coloca duas ou mais substâncias, a gente mistura ali e ela se transforma em uma só. Onde não dá pra gente diferenciar quais as substâncias que estavam ali pra poder formar aquele produto, como é o caso da gelatina, certo? Aquele alimento. E substâncias heterogêneas? Substâncias heterogêneas são substâncias que quando misturadas, a gente consegue identificar quais foram as substâncias que foram colocadas ali, certo? Por exemplo, a Pro trouxe aqui. Quem é que sabe o que é isso aqui? Ó, feijão. Se eu tenho feijão, um pouquinho de feijão aqui no corpo. E a Pro pega o que aqui, ó? Arroz. Se eu pego o feijão e o arroz e eu misturo, vocês conseguem identificar onde está o arroz e onde está o feijão? Dá pra identificar, né? Então, esse tipo de mistura aqui, ele é heterogênea. Hétero significa diferente, uma mistura diferente, certo? Então, é uma mistura heterogênea. Porque dá pra gente saber quem é o feijão e quem é o arroz. Não é o que acontece com o suco de tamarindo, que a gente não consegue identificar qual é o tamarindo, qual é a água e qual é o açúcar. Eles se misturaram, eles se transformaram no suco. E a esse tipo aqui de mistura, a esse tipo de transformação, é uma transformação irreversível, né? Porque a gente não consegue mais separar o açúcar, a água e o tamarindo. Já no caso dessa mistura arroz e feijão, é uma transformação, ocorreu uma transformação aqui, reversível. Por quê? Porque a gente consegue separar o arroz e separar o feijão aqui e colocar cada um em um lugar. Então, a gente vai dizer que é uma transformação reversível. Transformação irreversível. Mistura heterogênea, porque dá pra gente saber quais são as substâncias envolvidas. E mistura homogênea, porque não tem como a gente saber onde está o tamarindo, onde está o suco e onde... Desculpa. Onde está o tamarindo, onde está a água e onde está o açúcar nesse suco, certo? Outro tipo também de mistura heterogênea é quando você pega a água e o óleo. Olha que legal. A Pró colocou aqui a água, que vocês viram, né? Olha o que acontece quando a gente coloca o óleo. Tomara que dê pra vocês verem aí. Será que vocês conseguem ver onde está a água e onde está o óleo? A Pró tinha colocado só um pouquinho de água, ó. A água está no fundo, o óleo está acima, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho de água aqui pra vocês verem. Olha. Olha, que legal! O óleo e a água não se misturaram. Em cima é o óleo e aqui abaixo é a água. Então, a gente disse que esse tipo de substância é o quê? Heterogênea. Então, vamos lá. Substância heterogênea. Substância heterogênea. Substância homogênea. E aqui homogênea também. Então, a gente vai dizer, ó. Mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Quando a gente fala substância é porque se transforma em um só. Mas já que a gente está falando de mistura, então a gente tem aqui uma mistura heterogênea, uma mistura heterogênea. Porque dá pra gente saber quais são os produtos que ali estão. Uma mistura homogênea e outra mistura homogênea também. Gostaram? Pois é. Vamos voltar à aula pra que vocês possam aí exercitar o que vocês aprenderam hoje. Beijinhos. E vamos lá. Uma substância pura é formada por um único tipo de espécie química. Ou seja, sua composição e propriedade são físicas. Elas não variam, né? Uma mistura contém mais de um tipo de componente. Por isso, sua organização vai ser variável. Essa substância pode ser considerada pura, então, quando ela não está misturada com outras substâncias, né? Já no caso das misturas, é quando a gente coloca ali junto mais de uma substância. E assim vai formar o quê? A mistura, certo? Só podemos distinguir uma substância pura de uma mistura se nós conhecermos aí a sua composição. A gente precisa conhecer a composição pra saber se se trata de uma substância pura ou não. Por exemplo, quando a gente misturou lá a água e o sal, se a gente olhar apenas ali, só através do olho nu, não tem como a gente identificar se se trata de uma substância pura ou não. Por quê? Porque a gente não conhece a sua composição. Só a olho nu não dá pra gente saber. Há misturas que tem como a gente identificar se é, neste caso ali, ou uma substância, né? Que a gente vai chamar de substância. Nem é substância, porque a substância seria... Ela tem propriedades próprias, né? E só vai variar se for colocado aí em temperatura ou algo do tipo, né? Sofrer variação de temperatura. Mas, nas misturas, a gente não consegue analisar quais são as substâncias envolvidas. E uma mistura pode nos confundir se a gente for analisar ela através do olho nu. Porque a gente pode confundir mistura com substância pura, que é o caso da água com sal, né? O sal ali, ele é dissolvido através da água, né? Vai se misturar ali e não tem como a gente identificar mais o sal na água. E uma pessoa vendo ali, né? A olho nu ali, pegando aquele copo de água, ela pode achar que se trata de uma substância pura. Mas não, nós temos lá a presença do sal, né? Então, sem ela conhecer a composição, né? Daquela substância que ela pegou, não tem como ela identificar se se trata de uma substância pura ou não. Ao compararmos um copo de água, então, puro, né? E um copo com açúcar dissolvido, nossos olhos não percebem nenhum tipo de diferença. Entretanto, como é que a gente vai saber se tem açúcar ou não naquela água quando a gente bebe, né? Ao ingerir esse conteúdo, o conteúdo dos dois copos, nós vamos notar que em um há a substância pura e em outro, ele vai ser constituído por uma mistura, porque vai ter a presença aí do açúcar. Então, a que conclusão você chegou depois do experimento? A gente viu lá o experimento, né? Onde a gente colocou a água, nós colocamos sal e açúcar, né? E vocês podem fazer experimento em casa também. É sempre possível identificar um material se um material é uma substância pura ou uma mistura olhando apenas aí a sua aparência. É possível, só vendo ali a olho nu, é possível a gente saber se se trata de uma substância pura ou uma mistura? Não, né? Porque essa mistura, a substância que foi colocada, misturou com outra substância ali, ela pode ser dissolvida e você não conseguir mais vê-la ali a olho nu. Então, não, a gente precisa conhecer a sua composição. No caso da água com açúcar, a gente pode ingerir para saber se há ou não a presença do açúcar, se se trata de uma substância pura, que no caso seria a água pura, ingerindo. Mas, em outras situações, a gente não pode fazer isso, né? E a gente precisa conhecer a sua composição para a gente saber se se trata ou não de uma substância pura. Uma substância pura, então, é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está ali misturada com outras espécies químicas. Ao colocarmos sal de cozinha, o cloreto de sódio, né, dentro de um copo com água, e se a gente ali mexer, 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 ocorrerá uma mudança. O resultado é um produto com densidade intermediária entre a da água e do sal. Isso ocorre porque a água deixou de ser uma substância pura e se tornou uma mistura. Então, a densidade da água vai mudar devido à presença do sal. É tanto se a gente colocar para ferver, o tempo de fervura é diferente de uma água com sal e uma água pura, o tempo de resfriamento também é diferente de uma água pura, de uma água com sal, porque a densidade vai mudar, né? Nós vamos ter uma densidade intermediária. O sal é um produto que tem uma densidade, a água é um produto que tem outra densidade, e ao colocarmos juntos ali, nós vamos ter uma densidade intermediária. Então, ela deixou de ser uma substância pura e se tornou aí uma mistura. Uma mistura. Aqui nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos uma substância pura, água, mais uma substância pura, sal. Quando a gente junta essas duas substâncias que são puras, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter uma mistura. E, neste caso, a substância virou o quê? Uma mistura, certo? Porque nós juntamos duas substâncias. Uma mistura, então, vai corresponder à junção de duas ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes, né? Os componentes aí da mistura. Ao contrário das substâncias puras, suas propriedades, elas não são fixas, né? No caso da mistura. Pois dependem da proporção dos componentes na mistura. As propriedades de uma substância pura são fixas, não variam. E, já no caso da mistura, essas propriedades, elas vão variar. Por quê? Porque vai depender da proporção ali dos componentes. Como assim, proporção? Quantidade, por exemplo, de sal, quantidade de água que foi colocado ali dentro do recipiente para poder formar aquela mistura. Então, essas propriedades vão variar aí de acordo com a proporção dos componentes. Exemplificando, nós temos aqui a água é uma substância pura. O álcool hidratado é uma mistura, porque ele é formado por várias substâncias, certo? A substância pura aqui, nós temos a água e o gelo. Ah, interessante isso aí, né? Nós estudamos lá sobre as misturas, né? Homogêneas e heterogêneas. Sim. Quando a gente fala sobre mistura, se a gente colocar a água e o gelo, nós podemos ver duas substâncias, né? É a mesma substância, na verdade, só que uma está no seu formato líquido e outra no seu formato sólido. Então, a gente vai falar de uma mistura heterogênea pela forma como a gente vê, que a gente dá para ver claramente quem é a água e quem é o gelo ali, certo? Porém, água e gelo é uma substância pura. Por quê? Porque tem as mesmas propriedades, né? A molécula de água e a molécula de sal, perdão, do gelo, água e gelo, é a mesma molécula, né? Que é H2O. A diferença é que o gelo está no seu formato sólido e a água está no seu formato líquido. Então, se trata de uma substância pura. Mas, quando a gente pega a água e o óleo, como eu apresentei para vocês naquela experiência, a água e o óleo são substâncias diferentes. Água é uma substância, óleo é outra substância. E, quando estão juntos ali, vão formar uma mistura, certo? Porque nós vamos ter mais de um componente ali. A mistura heterogênea, ela pode ser classificada por fases, né? Nós temos, por exemplo, aqui, uma mistura heterogênea de três fases. Como assim, pró-fases? Eu misturei aqui areia, água e óleo. E dá para a gente ver claramente quem é a areia, quem é a água e quem é o óleo. Então, nós temos aqui três fases, certo? Se dá para ver só duas fases, por exemplo, quando a gente coloca a areia e a água, nós teremos uma substância de duas fases, certo? Resumo. O que são substâncias puras e misturas? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma substância. O que é uma substância? Quando é que ela pode ser considerada uma substância pura? E o que é uma mistura? Uma substância é um material, né? Um material pode ser considerado uma substância quando nós observamos suas propriedades, que elas apresentam valores que praticamente não vão variar de uma amostra para outra, quando medidos nas mesmas condições, na mesma temperatura e na mesma pressão. Essas substâncias, elas podem ser consideradas puras quando não está misturado com outras substâncias. E já a mistura, ela vai ser formada pela junção de componentes, né? Quando nós pegamos duas ou mais substâncias e a gente coloca ali tudo junto e assim a gente vai ter uma mistura. Como eu disse para vocês na outra aula, e a gente enfatizou mais um pouquinho sobre isso hoje, as substâncias, elas são classificadas em, neste caso, a mistura, perdão. As misturas, elas são classificadas em heterogêneas ou homogêneas. Misturas homogêneas é quando nós pegamos dois componentes, né? Então, essas substâncias, a gente coloca junto em um único recipiente e eles se misturam de tal forma que não tem mais como a gente identificar quais foram os componentes que estão envolvidos ali na mistura. Por exemplo, quando a gente pegou a água e o sal, não tem como mais descobrir onde o sal e a água ali estão se diferenciando ali, né? Não dá para identificar o sal na água sem que a gente beba um pouquinho dessa água. Só olho nu, não dá para ver isso. Então, quando essa mistura, ela tiver uma única fase, ou seja, se misturar de tal forma que não tem como a gente separar mais as substâncias, nós chamamos de misturas homogêneas. E quando essa mistura, ela apresentar mais de uma fase, duas, três, quatro ou mais fases, nós vamos ter uma mistura heterogênea, que foi o caso da água com o óleo, que foi o caso da areia, água e óleo, que já é uma substância aí, uma mistura, perdão, de três fases. Água e óleo, uma mistura de duas fases. Feijão e arroz, uma mistura de duas fases, certo? Então, tem como a gente observar quais as substâncias envolvidas heterogêneas, certo? Se a gente observar as fases aí. Se a gente não conseguir identificar as fases, se tiver uma única fase, nós vamos chamar de misturas homogêneas, certo? E essas misturas, através desse processo aí, as substâncias vão sofrendo transformações, né? Por exemplo, se eu misturar aí o trigo, o ovo, o leite, eu posso fazer o quê? Um bolo, né? E aí a gente vai falar sobre as transformações das substâncias. E essas transformações, elas podem ser revestíveis ou irrevestíveis. Revestíveis é quando ela consegue voltar ao seu estado original. E irrevestíveis é quando isso não pode acontecer. Por exemplo, se eu colocar uma água no congelador, tem como voltar a estar no estado líquido, né? A gente colocar no copo ali. Se a gente retirar do congelador, deixar numa temperatura ambiente, vai derreter o gelo e vai voltar aí a sua posição de água líquida. Mas, se eu fritar um ovo, esse ovo frito não tem como voltar à posição original, né? Inicial aí, que é a posição do ovo cru. Não tem como isso acontecer. Neste caso, se trata de uma transformação irreversível, certo? Por que é uma transformação irreversível? Porque esse ovo não conseguirá voltar ao seu estado anterior, que seria o ovo cru. E o resumo de hoje sobre substâncias puras e misturas, né? Nós temos aqui as substâncias puras e misturas. Nós temos um sistema homogêneo, que vai ser apenas uma fase, quando a gente fala sobre as misturas, né? E a substância... Ou pode ser de mais de uma fase, quando nós temos as misturas heterogêneas, que a gente vai chamar de sistema heterogêneo. A substância, ela vai ser chamada de substância pura, quando ela... Pode ser apenas ali um único componente, né? A gente tem uma substância pura. A mistura homogênea, mais de um componente na mesma fase, igual água e sal. Água e açúcar. É uma única fase, mas se trata de uma mistura, porque tem mais de um componente. Substância pura, um só componente. Vai ter um sistema homogêneo, de uma fase só, mas só tem um componente. No caso da mistura, tem mais de um componente, tem também só uma fase, né? A gente consegue observar somente uma fase. E já o sistema heterogêneo pode acontecer com a substância pura, que é quando a gente coloca a água e o gelo, por exemplo, né? Nós vamos ter mais de um componente na mesma fase, porém, água e gelo é formado da mesma, né? Tem a mesma propriedade. É formado aí pela molécula H2O. Tem uma mesma propriedade. Então, água e gelo é a mesma coisa. O que muda aí só é o estado, né? Físico. E a mistura heterogênea é quando a gente utiliza mais de um componente, né? E esses componentes vão formar mais de uma fase, que foi o que aconteceu quando a gente misturou lá o arroz e o feijão. Quando a gente misturou a água e o óleo. Quando a gente misturou água, óleo e a areia, aí nós tivemos uma mistura heterogênea. Então, resumindo, sistema homogêneo vai apresentar apenas uma fase. Pode acontecer com a substância pura, que só tem um componente, ou através da mistura homogênea, que é quando a gente mistura mais de um componente na mesma fase, água e sal, por exemplo. No sistema heterogêneo, nós vamos ter mais de uma fase. Pode acontecer com a substância pura, porém, o componente é o único componente em estados diferentes, água e gelo. E a mistura heterogênea, que faz parte do sistema heterogêneo, é quando a gente utiliza mais de um componente em mais de uma fase. Água e óleo, arroz, feijão, água, areia, água, areia e óleo. Certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com muito dado, com muito capricho, leia as orientações aí que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, que essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Certo? Sentiu qualquer dúvida, vocês podem assistir esse vídeo novamente. Ele está disponível lá no nosso canal do YouTube, o canal Seduc de Feira de Santana. E não somente essa aula, mas todas as outras aulas que já foram passadas aí para vocês, vocês podem encontrar no nosso canal, na playlist do quarto ano, ano letivo 2021. Certo? Então assista quantas vezes vocês acharem necessárias até que vocês possam compreender aí o conteúdo direitinho. Se mesmo assim vocês sentirem qualquer dúvida, né, ao realizar a atividade, faça observação no seu caderno, na própria atividade, sobre a dúvida que você sentiu. Quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas aí com o seu professor, com a sua professora. Certo? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.